O consumidor está assustado com o aumento no preço do gás de cozinha e o revendedor não está conseguindo segurar o preço. E isso pode piorar nos próximos meses. Revendedores comentam que o preço pode ficar entre R$ 150 e R$ 200 ainda neste ano. Quem tem um empreendimento na área, como o revendedor Ivo Leal Canale, está enfrentando dificuldades e dificilmente conseguirá manter o preço. A Petrobras repassa, as companhias repassam para nós e nós teríamos também que repassar. O que acontece? A gente não consegue repassar o montante que vem. Só para ter uma noção, no ano passado veio o aumento quase que todos os meses. Os primeiros meses ali não teve tantos, mas de março em diante foi em média um aumento por mês. E o mercado está bem estável, a gente não consegue repassar tudo isso. Senão o gás hoje estaria mais ou menos em torno de R$ 105 e não está. Então a gente é prejudicado. Nós temos nossas despesas, nossos custos crescem mensalmente. E não conseguimos fazer esse repasse que seria adequado para cobrir todas essas despesas. Eles se baseiam muito no preço, eles sempre jogam em cima do dólar. A equipe do RBV Notícias fez um levantamento do preço do botijão de gás de 13 quilos. A média em Tangará e Caçador é de R$ 85. Em Videira, o preço médio é de R$ 86. Em Capinzal, R$ 87. Isso equivale a uma média de quase R$ 86 na região. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou várias vezes no primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro que o preço do botijão poderia cair pela metade. Isso seria possível com mais concorrência no setor. Em 2020, a Petrobras vendeu a subsidiária Liquigás. Contudo, a privatização não garantiu mais concorrência porque mudaram apenas os controladores da empresa e o governo não tomou medidas para estimular a entrada de mais companhias.